Fala meus amores de Mulungu, a minha Paraíba Pônia do Arrocha, fazendo aquele forte abraço para meu parceiro Del Ferreira Já estou sabendo que o meu sucesso está por aí tocando, dando pressão Então brevemente, estou por aí, a nossa Paraíba, tocando aquela sofrência Um forte abraço e um beijo, tamo juntos! And maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel like the best Girl, I'm sorry I was blind But you were always on my mind You were always on my mind Boney, a inusão do Amor Shell Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível eu te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que eu te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Tinha que ser você Mas o destino não quis Mas o destino não quis Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Fiz tudo pra ser feliz Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levo Os nossos beijos Deixou Tantos desejos Foi mentira Que virou paixão E o silêncio Dessa solidão Vem dizer O amor Que dura uma noite É tempo perdido É sonho É loucura Que não faz sentido E sempre acaba Sendo uma grande ilusão O amor Que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro Do meu coração Coração Tinha que ser você